Primeira vez comprando bilhete, vamos ver, aqui não é. Não tem em português não aqui, viu a... Está fazendo barulho aqui, autenticou? Como é que é? Põe aí... Está valendo agora? Agora já era, agora é só esperar. Só lá espetarem. Só lá espetarem? Olha, não é feio não, tá? É bonito, bicho. Aqui, olha que legal, tem uma paradinha aqui, olha. É que no vídeo fica meio piscante, mas para onde a gente vai... Como é que chama aqui? A gente vai mesmo? Não é Taranto, né? Não. É Catanzaro, 3,55. E depois o outro para Catanzaro é 5 horas e depois 6 horas. Gostei, porque... Ah, mano, é legalzinho aqui, viu? Gostei. Ó, Marco, ó. Viu, mano? Eu vou contar até 3. Você corre lá do outro lado e volta para cá. Vai, vai. Vai. Ali é onde a gente passa ali, não é? Aqui a gente passa a pé ali, aqui a gente cruza? Ah, vamos ficar aqui mesmo, né? Sim. Tem algum recadinho aqui para ler? Ah, tem um lugarzinho aqui bonitinho para sentar, ó. Ah, a galera reclama aí. Não, é sujo, sujinho, mas bem feitinho, bem feitinho. A gente tentou comprar ali na mão ali e a mulher falou que não dava. Só compra na maquineta. E tem aqui, como se fosse um ponto de busão, ó. Aqui é um pontinho de ônibus, ó. Um pontinho de ônibus. É isso aí. Quando chegar o trem, vou filmar dentro para ver como é que é. Eu também não acordei a primeira vez. Vamos esperar. Adeus. Exatamente no horário. Atrasou nada. Nada, 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 nada. Valeu. Nossa, é pequenininho, Marco. O povo subiu. Boa na feira. Vai lá no último, ó. Vai lá no último, ó. Vai lá no último, ó. Hã? Vai ali, ó. Legal. E aí? Legal. E aí? Vai pra lá? Quanto tempo a gente ficou lá? Palma. A gente já tem, né? 58. Que hora que é agora? Sete minutos. Sete minutos. Sete minutos. E na sexta-feira a gente vende e demorou duas horas andando. Duas horas. Nem canção deu ter brinde de esquentar o banco. E até triste que eu vou ficar. Ave Maria. Chegamos já. É isso. Foi ter a volta. Mais cinco minutos. Custou 1,80, né? 1,80, né? 1,80, né? 1,40. 1,40? 1,40 a passagem. 1,40. É isso aí. Aqui. A... A estação é diferente, ó. A escariate é mais bonita e tal. Aqui tá tudo fechado. Agora são seis e... Seis e meia agora, né? Quase. Seis e vinte, ó. Seis e vinte, ó. Tá fechado. Vou virar pra cá. Aqui no caso, lá na onde a gente mora, estaria aberto pra comprar o bilhete. Mas aqui tá tudo fechado. Aí quando o... Quando o trem estiver vindo vai dar... Vai tocar o sininho. Se estiver funcionando vai tocar. E aqui também não tá funcionando. Não dá pra saber o horário que vai passar nem nada. Tá... Tá estragado. Não tem banheiro, não tem nada. E como o nosso destino é pra lá... A gente vai atravessar ali, ó. No... No ferrinho aqui. E esperar do outro lado ali. Aí do outro lado ali também não tem lugar pra sentar. Não tem nada. É bem simples vinho aqui mesmo. Que é simples vinho. E as casinhas aqui, ó. Na beira do... Da... Da linha do trem. Na beira, na beira, na beira. Uma trem é pequenininho. Você acha que aquele trem cabe quantas pessoas? Ele é pequenininho. Bem pequenininho. É menor que um vagão do metrô de São Paulo. Menorzinho, assim. Aí a gente entra. Passa uma mulher pela... Passa uma mulher pela... Pelas cabines. A gente sentadinha, senta lá. Aí ela vem, vem com um tabletzinho. E vai dar um... Validada no seu... Ticket que você comprou. Lá a gente teve que validar na maquininha. Só que mesmo assim ela vem pra ver se tá tudo certo. Aqui não precisou. Aqui a gente comprou na tabacaria o... Bilhete. Foi também o mesmo preço de ida e volta. Sim. 1,40. E... Pronto. É um bilhetinho. Deixa eu pegar o bilhetinho aqui pra ver como que é. Cadê o bilhetinho? Que eu comprei agora. O volta. É um tiquetezinho. É um... Aí ela vem e vai... Vai... Vai escanear o... O QR Code aqui no tablet dela. Tá ok. Devolve e já era. Até onde eu sei se você não tiver isso aqui. E ela te... Te solicitar na hora que lá no trem. Como ele é pequenininho, vai solicitar a certeza, né? Porque... A gente veio, acho que tinha umas 30 pessoas no máximo no... No... No trem inteiro. Aí se você não tiver isso daqui... É... Você vai ter que descer, claro, na próxima estação e eles vão te multar. E eu não sei o valor da multa, mas barato não é. Mas ó... Tá aqui ó. Um... Um e quarenta. Esse aqui tá falando... Um adulto ó. E é isso, vou tentar gravar dentro do trem mais. Eu vou tentar gravar quando ela estiver fazendo a validação. É que eu fico com vergonha de mostrar o celular assim, porque as pessoas não gostam muito. Foi aqui nessa cidade que eu tava gravando a... A loja de celular e a mulher... A loja da televisão. E a mulher saiu correndo pra desligar... Pra desligar... Pra fechar. Com medo. Ficou com medo. Foi aqui atrás inclusive. Foi no mesmo dentista que a gente veio. Então aqui é meio esquisito. Não sei. Vamos ver né. Se der pra gravar a mulher eu vou gravar. Vou pedir a ela pra ver se ela deixa gravar. E vou falar pra ela dar um oizinho no vídeo. Agora tá vindo. Tá chegando. Tá frio pra caramba já. Estamos sem blusa, sem nada. Agora a gente não sabe se... A gente deveria estar desse lado... Ou deste lado. Por quê? Falou binário 1. Mas cadê o binário? É exatamente. Falou binário 1. Mas o que é binário 1? Creio eu que seja aqui. Por quê? Porque a gente vai pra lá. No outro lugar tem binário. Aqui não tem nada. A gente vai pra lá então... Normalmente a gente vai ter que ficar desse lado aqui. Porque a gente desceu daquele lado. A gente desceu e já descemos direto pra lá. Agora creio que indo pra lá a gente vai ter que vir por aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo né. Se não der... Se não der realmente deu ruim. Porque esse é o último trem do dia. Se não pegar esse trem... A gente vai ter que ir a pé. Aí dá umas duas horas e dez minutos andando mais ou menos. Vamos ver. Daqui a pouco nós pega aí. Daqui a pouco nós se fala. Tchau. 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 Tchau.